E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Tua cara quebrada, pega a visão. Se é bala, mas mano, se é ruim, eu sei que você não evolui. Quando eu tô rimando, mano, o nó do flui. Aquilo que você não consegue porque é moleque, comigo você não compete. Então tenta, moleque, enquanto você tá vindo, eu tô te mastigando igual chiclete. Igual chiclete, só que isso daí não me convém. Cê dá muita bala, fala que é o bala, não atira em ninguém. Vamo pra cacete, vou igual um foguete. Bota o seu capacete, você é o bala e eu tô de colete. Sinceramente, meu mano, pode paquinha o açoite. Ele é o Netuno, eu sou o Noturno, te espanca a noite. Sério, meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego. Pra mim você é o peixe, põe pra sorrir e flor o ego. O ego é seu, mano, e agora cê toma capote. Pra não se fuder comigo, cê faz o que pode, porque eu sou o hip-hop. Nesse momento eu mostro o quanto que esse cara é loque. Ele tá achando que é o bala, porque vai correr com colete, eu só acerto pra headshot. Cê fala nada com nada. Vai tomar pipoco. Antes de eu capotar, eu te capoto no soco. Até porque, meu mano, cê sabe que esse é o fim. Fim de xerrinho. Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim. Aê! As ideias desse cara, ele é louquinho. Tá fazendo as penta daqui, o baby doll pra pagar de fortinho. E aê, não vem pagando o pá de maromba que você não troca. Ele vai pra me capotar no soco, como eu ponho pra esse boroca. Viu como o magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape. Você é o magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso. Pode ter certeza que o Cunt narra. Não analisa meu... Só rimando mano na hora que eu mando barras. Aê! Em pleno 2023, ano da evolução. E o Cunt tendo que pegar meme pra poder ganhar do magrão. Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024, cê me alcança a alça sua mente. É pra pegar meme? Então eu sou capaz. Hoje eu vou enterrar o magrão num lugar especial pra pessoas especiais. Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não, mas vocês sabem a verdade. Isso foi dois a zero. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, e lá! Ontem eu fui assistir o basquete, trombei o lembrão, fazendo improvisação. Ele falou, caralho, foi com esse e a forte que cê pisou no magrão? Sim, até porque mano você treme, quando eu tô te pancando meu mano você treme. Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny. Você que é zoado, parceiro, é mentiroso igual o Naldo. Quando que esse cara me pisou, meu parceiro, sem maldade nem tá descalço. Por isso mesmo agora de cima do pau que eu atirei, esse cara é um alvo. Ele que tá pagando de meme, é um fucking shit, pede pro magro. Só que se acumula, quando que eu pisei no magrão? Semana passada, 3 a 0, clora ou firula? Tudo bem, se não elabora. Só que quem não colou semana passada, tá assistindo agora. Quando que cê ganhou de mim? Na semana passada, meu parceiro foi uma batalha duvidosa. E cê citando minha namorada. A firula é ele pegar as ideias, torcer a palavra. Ganhar de mina é ganhar batalha, é mostrar que tá na correria sem ser canalha. Tô nisso o meu tempo, cê citou só a mina, esse é seu fim. Eu citei ela com respeito e ela gritou pra mim. É pra você ver que no verde cê sente o clima. Ela gritou porque eu disse, pai, ela gritou só pra mim as rimas. Aê, agora entendi o que que aconteceu. De tanto que ele apanhou, ele desenvolveu um novo jeito, mano. Ele virou um forjador. Ele não consegue mais ganhar mandando rima, por isso ele mesmo forja. Falou que ela gritou pra você, como que ela gritou pra suas rimas de bosta? Tanto que eu ganhei, essa é a resposta. Agora vou espancando as suas rimas de bosta. Até porque no verso você não vai avante, não é forjar. Forja o microfone milagroso pro magrão, ganha do cante. Não tem microfone que faz milagre. Meu parceiro, eu só tenho minha mente, eu tô ciente, ela faz freestyle. Semana passada ele me forjou, cês também podem ver no vídeo. E pra quem não viu isso daí, tá vendo ele ganhar forjado de novo ao vivo. Eu já falei que eu odeio essa contagem, porque eu prefiro contar as almas e não só contar os números. E Barreto, eu sei que cê conta as palmas e eles são inúmeros. É como números ou um versículo, eu me achava ridículo. Hoje eu pego na mão a bíblia sagrada, eu entendo os capítulos. Porque na minha família eu sou o caçula, eu sempre fui o mais novo. E só de lembrar disso, o bagulho é louco, dá até lágrima no rosto. Hoje o caçula é o responsável por pagar a comida e por pagar o imposto. Você queria um pai, é o irmão mais novo, obrigado, assumiu esse posto. Eu também agradeço o que você assumiu. E também agradeço pelo preço que você pagou e você não sumiu. Isso é verdade, sabe por quê? Que quando eu guimo pai eu tô na trilha. Hoje eu sou rei, tipo José, mas já fui o menor da minha família. Eu já fui vendido como escravo, eu já fui a rosa, eu já fui o cravo. Eu já fui tudo que você pensou que eu seria, por isso sua mente eu abro. Sabe por quê? Que quando eu rimo eu prego amor, eu prego a paz. Antes de ter uma bíblia na minha mão, eu tinha o álbum do Racionais. E os racionais me ensinaram sobre o inferno, mas o que a bíblia tava dito. Lembra que eu falei que te coloco a batalha de rima no que não tava escrito. Contra você, por isso faz bonito. Sei José do Egito, sou João do Agito. Como um pássaro, é o João de Barro. Entendeu por que a gente voa bonito? A gente voa bonito e abre as asas. Eu sou João de Barro, por isso eu sempre prendo algo valioso na minha casa. Você tá me entendendo? Essa fita é de improvisação. Racionais me salvou com palavrão e tá ligado e não com oração. E não com oração, nunca vou salvar com decoração. É como se eu fizesse um gol, batalhar me salvou, foi comemoração. Quando tava todo mundo gritando, quando tava toda aquela unção. Eu não falava sobre sentimento, hoje eu falo no Fri do Campeão. Você sabe que eu gosto da minha frase, eu adoro o Fri do Campeão. O meu eu fiz na primeira fase, você tá me entendendo? Racionais me ensinou sobre amores. Quando o Braut te ensinou sobre viver no inferno, ele me ensinou cores e valores. Cores e valores, dias e noites, por isso eu faço tão bom. Eu não vi o Jesus de calça bege, mas vi o Mano Braut de moletom. Eu vi o M ensinar de a Barreta, eu vi o Barreto com o cabelo crespo. Quando eu percebi você rimando, algo mudou, não era mais o mesmo. E de bom que você abriu o seu coração e ouviu cada rimar que saia da boca. Tudo de improvisação, isso não é uma célula, mas eu rimo pra desgraça. Ei pastor, ei igreja, olha o tamanho do culto na praça. Já me senti um filho afiado, cê vou fazendo meu improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E você não passou, esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo que eu penso. Só que isso aqui é tema fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma, que eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou o Mano? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca tão perdido meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo. Eu não tô dentro do bolso, só que agora você se fudeu. Eu não tô dentro do bolso, faz favor, pai, cordeiro. E sai do meu. É, o começo sai do meu. E sai do meu. Que eu saio do que tá no meu bolso, desde que eu já matei lá no coração. Eu vou te colocar no pelo mar. Eu não dou a semana, por que não faço você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é hora que for o jogo. Tá bem, então. Você vai vendo qual que é no combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase meu, mano. Sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora, mas não tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço uma bola correr enquanto você acha que o Tio Rema não tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Você acha que é bom porque largou na frente. De virada é bem na gostoso. Pega minha mente, tá correndo atrás. Não tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pique diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é a bolinha doido. Não é o mano que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Por que é zoado? Só tá tirando o retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vem pra ver, você correu mais da bola. Por isso que você não alcançou o meu passo. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora e eu te quero mais coisa. Sem maldade de tiro, dois toquei em ferro. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo? É assim que não vai ficar. Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos agudos e hoje a revolta da Viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recuso, boa noite, agora sofro, arrepio, bom dia, Prado Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, o Lucão me leva pra ver na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio? E, Pai, que eu tô tranquilo, calmo, precisa de seri Me conta você, como é que tá na UTI? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, meu amor, não, fazer de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mudão É sério, eu faço rap com a emoção Toca a cabeça na minha instante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós ser a dona UERTE, DEST, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mudão, vai fumar o dedo, Zão Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou Obrigado a todos